Vamos gravando, gravando! É, 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 é! Da que eu moro à toque! Vai! Vamos gravar! Vamos gravar! Vamos gravar! Vamos gravar! Vamos gravar! Ah, não! Sem pressa! Sem pressa! Sem pressa! Sem pressa! Sem pressa! E aí, tudo começou com o canto do Luiz, que a gente fez, cantou em Ouro Preto na formatura, depois nós tivemos a música da avó, né, que funciona nós também, depois a minha na formatura em janeiro, e hoje, né, avó, nós estamos aqui para comemorar seu aniversário, mas... E eu fiz o Dacia do Vichy! Ó, não, meu Deus! E também para, é, para as boas novas, as boas vindas, né, para a casa nova, para a vida nova, para um lugar novo, e então, a senhora do Luizão é o homem da enceada e, né, por isso, a gente não consegue passar, passar em Branco, a nossa vida é passada! Aplausos! Tantou o indivíduo! Aplausos! Eu também sei! Aplausos! Aplausos! O que é isso? 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 O que é isso?